O rap da minha mãe foi na estante, segue endemoniada. O rap da minha mãe foi na minha mãe. Foi, mãe. Ele morreu. O rap da minha mãe foi na minha mãe. É? Ele morreu. Ele morreu. O rap da minha mãe foi na sua mãe. Eu acho tudo endemoniado. Vai, dança, dança. Vai. Vai. Você tá bem? O rap da minha mãe foi na minha mãe. O rap da minha mãe foi na minha mãe. O rap da minha mãe foi na minha mãe. Ele morreu. O rap da minha mãe foi na minha mãe. Viu? Eu não tô com isso. Mas ele morreu. Não tô com isso. E a lã de roupa Faz a mão aí Faz a mão aí A falta com o meu ouro Ha, ha A falta com o meu ouro 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 Do momento Do momento Vai Medo do momento Vai na vida, vai na vida